Quando surge ao viver de ponente. Galera, vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixa seu like, deixa seus comentários, é muito importante pro canal, tá ok? E aqui nós estamos pra falar do Palmeiras, né? Vamos ver qual notícia... Opa! Vababauta News. Bom, o Eric, o Eric é do Palmeiras ainda, galera. É, o Eric é do Palmeiras ainda. Ele tá sendo vendido pro pessoal do Japão, o time do Japão, né? Que estão muito interessados nele, né? E aí ele vai definitivo, a gente não precisa emprestar mais, isso é muito importante pra gente, né? O Patrick de Paula, o Jorge Jesus, né? Pediu o Patrick de Paula pro Benfica, né? Mas o Benfica não tá nem pagando o Pedrinho, imagina, então tem que ser à vista, né? Tem que ser à vista. Mas 17 milhões é muito pouco, na minha opinião. Se a multa é 100 milhões, como é que eles vão oferecer 10? E o Palmeiras talvez feche com 17, eu acho muito, muito pouco o valor pro Patrick de Paula, né? Luiz Adriano. O Luiz Adriano é o seguinte, o pai do jogador e o irmão do jogador começou nas redes sociais que Luiz Adriano ia pro Internacional, o próprio jogador desmentiu que não tem nada, 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 não vai ficar no Palmeiras mesmo, então é um alívio pra gente, né? E o Verão, o Verão, graças a Deus, está de volta, né? Já treinou ontem, né? Já tá com o grupo, não sei se vai jogar amanhã, quarta-feira contra o Atlético, né? Mas contra o Santos é certeza que ele volta, não sei se ele vai ser titular, na minha opinião, do que eles estão jogando aí, né? O Verão é titular, assim, brincando, né? Brincando, né? E o Luxemburgo também disse que vão pedir um meia, não sei, o Palmeiras não tem dinheiro, não sei se vai trazer esse meia, né? Eu não sei não, né? Galera, então essas notícias do Palmeiras, né? Isso, Vavabalta News. E a gente fica muito feliz com vocês aí que estão se inscrevendo, né? Se inscrevam no canal, deixa seu like, né? Seus comentários, que é muito importante pra gente. E ficam todos com Deus. Amém.